Cadê o Fred? Vamos colocar o Fred aí? Ele vai falar da Dona Ruth, né? Mãe da Marília Mendonça. Ontem nós informamos do Balanço Geral que ela sofreu um acidente, se envolveu num acidente em São Paulo, né? E o Fred vai trazer mais informação pra gente. Fred, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde pra você que nos acompanha. Pois é, esse acidente aconteceu na quarta-feira em São Paulo, onde Dona Ruth estava com o marido pra comprar algumas peças de roupa pra uma loja que ela vai abrir aqui em Goiânia. Dona Ruth acabou sofrendo esse acidente com o marido, depois que um caminhão não teria obedecido a sinalização e acabou batendo de frente com o carro em que ela estava acompanhada do marido. O filho de Dona Ruth chegou a tranquilizar os fãs nas redes sociais, dizendo que a mãe tá bem, apesar dos ferimentos, do machucado. Ela acabou tendo duas costelas fraturadas. Diz que tá com muita dor, mas está bem. Eles voltaram pra Goiânia também de carro, com o carro alugado pra se recuperar aqui. Ela teria ido a São Paulo de carro, porque a Dona Ruth, ela tem medo de avião. Então, por esse motivo, ela sempre que vai ao estado de São Paulo ou faz qualquer tipo de viagem, ela prefere, então, viajar de carro por uma questão de segurança e também, como eu disse, porque ela tem medo de andar de avião. Ela estava em São Paulo fazendo compras, mas acabou sendo atingida por esse caminhão no veículo que ela estava com o companheiro. Se machucou um pouco, teve costelas fraturadas, mas fez questão de tranquilizar todo mundo, dizer que tá bem. Tá sentindo muita dor, mas tá se recuperando bem, graças a Deus. O Luares? É uma boa notícia que ela está se recuperando bem. Boa recuperação, Dona Ruth, né? Fica aí, né? Foi um susto pra todo mundo aí, né? Obrigado, viu, Fred? Obrigado pela informação. Daqui a pouco tem o Cláudio Silvério trazendo as notícias do esporte pra você, que acompanha o Balanço Geral. Obrigado.